O KDP permite que eu seja autor e dono da minha obra. Bom, foi um desafio de uma aluna de finanças pessoais e ela disse quem sabe você transforma essa disciplina num livro. E eu encarei esse desafio e daí nasceu a árvore do dinheiro. Tinha um problema sério com os meus alunos que eles normalmente xerocavam os livros. Hoje, como eu vendo a R$ 9,90, os alunos conseguem comprar o livro original. Eu estou com ele sempre atualizado. Isso foi maravilhoso. A plataforma dá liberdade para o autor. O autor sabe o que ele quer, ele coloca o preço. Existe uma relação muito justa de pagamento. Eu diria o seguinte, conheço um KDP, é um instrumento fantástico. Eu adoro ficar lendo com o Kindle. E um dia uma pessoa disse, olha, você está lendo esse livro, A Arvore do Dinheiro. Ele disse, eu também estou lendo. E eu disse para ele, poxa, que legal. Eu sou o autor, ele não acreditava. A minha missão é distribuir a educação financeira. Eu preciso escrever. E o KDP permite que eu escreva e venda a um preço justo.